Bom dia a todos, senhoras e senhores. Eu subo a tribuna para tratar de alguns pontos. O primeiro mostra o mais completo descaso da gestão do prefeito de São Luís, Eduardo Braide, com a saúde das pessoas. Eu subo a tribuna sempre para comentar o que a prefeitura prioriza e o que ela deixa de priorizar. E aí a gente precisa sempre fazer uma ponderação. Vale mais a estética urbana ou a vida humana? Para o prefeito de São Luís vale a estética urbana, a tentativa de mascarar, de maquiar. Esse trânsito livre que tirou os carros da avenida, mas levou para dentro dos bairros, para importunar as pessoas que moram dentro dos bairros. Que fez um melhoramento ali na avenida, na rotatória da Coab, mas piorou a vida das pessoas ali embaixo do anil. Chegando ao ponto de precisar intervir numa igreja. Por quê? Porque não tem planejamento de coisa alguma. Antes de começar um plano, um projeto, eu tenho que saber o resultado dele. Eu tenho parâmetros objetivos para mensurar. E a prefeitura de São Luís nunca faz isso. Mas aí, voltando à reflexão sobre a necessidade de cuidar da vida das pessoas, foi dito que seria feita uma reforma no Socorrão 2. Uma reforma que, claro, há passos ainda de tartaruga. Mas o pior, eles fizeram uma suposta transferência dos pacientes para um outro hospital. Pasmem vocês, num hospital de urgência, na maior porta de entrada de urgência do Maranhão, urgência e emergência, a tomografia não funciona. Não funciona há muito tempo. Um paciente fica, em média, 10 a 15 dias, aguardando para fazer uma tomografia. Nós não estamos falando de uma angiotomografia. Nós não estamos falando de um PET-CT. Nós não estamos falando de nada mais grave. Nós estamos falando de um exame que existe dentro de várias cidades do interior do Estado. Mas que ele falta aqui, em São Luís do Maranhão, na maior porta de entrada de urgência e emergência. Isso não é incompetência? Para mim é muito mais do que incompetência. Para mim é descaso e desrespeito com as pessoas. Porque uma tomografia, hoje, é um equipamento que você, no mínimo, consegue fazer uma terceirização. Se acontece um roubo de cabo, como teve lá no Socorrão 2, e a tomografia tem problema, você consegue fazer com a logística de ambulância para que rode o serviço. O que não pode deixar como está. O antigo secretário de Saúde, o Joel, eu tinha divergências pontuais com ele, em relação à metodologia de gestão, à falta de autonomia que ele sempre teve. Porém, quando ele saiu, ele, pelo menos, deixou lá inaugurada uma unidade de trombólise, de AVC. A pessoa que tem um derrame, um acidente vascular cerebral, tinha a chance, no curto período de tempo, de receber um medicamento chamado trombolítico, que melhorava bastante as chances dele de não ter sequelas. O Joel foi embora, por conta das eleições. Acabou o programa. Não funciona. E eu desafio o prefeito de São Luís a mostrar que funciona o programa, porque ele sabe que não funciona. Segundo ponto, tratar da questão do TCE. Eu disse, eu avisei, eu falei. O ministro Flávio Dino está combinado com solidariedade na ação. Acatou todos os pedidos do partido lá em cima, em Brasília. Todos os pedidos foram acatados. O tal do chamamento do feito à ordem, que, em juridiquês traduzido, é segurar aqui o processo mais um pouco, dá um time no processo, foi realizado. Deu aí prazo de novo por solidariedade se manifestar. Quer que a Assembleia se manifeste de novo em relação ao processo, coisa que a Assembleia Legislativa já fez várias vezes. Então, assim, eu acho que está pegando mal para o ministro isso aí. Ele não se dá para o suspeito contra o Juscelino, ele não se dá para o suspeito contra os maranhenses aqui que fazem política, para mantê-los ali sob influência direta dele. Ele está tentando encabrestar a Assembleia Legislativa do Maranhão. E eu digo, isso é uma vergonha, porque o parlamento precisa falar. Não posso ser uma voz isolada. Porque Flávio passou, acabou. Ele tem que entender que isso aqui não é mais dele. STF, deputado Júlio, não é lugar para estar fazendo política. Então, só para concluir, presidente, no último minuto aqui, eu gostaria de fazer uma outra reflexão. Foi dito aqui pelo colega que o Brasil, o Brasil voltou, o Brasil avançou. Avançou para onde? Ontem teve uma manutenção da taxa de juros da Selic na reunião do Copom, mantendo em 10,5%. E quem votou isso, não foi só o Campos Neto que apanha do Lula todo dia, que o Lula quer transformar ele num espantalho, num Cristo, num bode expiatório. Foi o Galípolo, que é o cara do Haddad, votou pela manutenção. E sabe o que é que vai vir na ata? Incertezas em relação ao futuro da economia. Fuga de capitais, 40 bilhões de capitais. Instabilidade no mercado de commodities, risco de inflação. Não foi só o cara do que o Bolsonaro colocou, foi o cara do Haddad que disse. Então, o Brasil está andando é para trás, porque esse pessoal do PT não sabe cortar despesa, não sabe manter dívida pública sob controle. E aí, é governo do atraso e dos assassinatos, que, além de tudo, quis criar nessa lei em relação... Conclua, meu deputado. Então, nessa lei do aborto, eles fizeram uma ampla campanha de desinformação. A França, que é um país bonitinho aí para a esquerda, é lacrador, tem o Lacron lá também, com 14 semanas, a partir de 14 semanas já não pode abortar. No Brasil, queriam levantar para 22 semanas, porque é o que a OMS diz. Mas o governo Lula quer deixar que um feto de 22 semanas em diante, que está vivo, viável, seja assassinado com uma agulha no coração. Então, assim, é um governo do assassinato e do atraso, mas que não tem nenhuma dificuldade em esconder apoio a ditaduras e apoio a estupradores, praticantes de crimes hediondos e tudo mais. Muito obrigado.